o pessoal tem mais um pouquinho do trator hoje no vídeo eu falei né que não ia mexer nele hoje mas findei mexendo aqui eu fui fazer o que eu fui fazer eu fui fazer resolver cedo aí vim teimar aqui pessoal aí pessoal coloquei o cabo de embreagem aqui pessoal já vou comprar aquele negócio do que bota na moto mesmo é que eu não tinha se improvisei aqui um mas eu vou pegar um bichinho daquele mesmo que bota na moto né que é inclusive usa para regular também vou ter que pegar um daquele para colocar aqui isso aqui dá para quebrar um galho é um buchinho aqui de plástico duro provisei e aqui que eu fiz pegou o cabo original do próprio motor eu comprei esse cabo aqui da estrada mesmo o que eu fiz aí ó esse que está dando para pegar foca aí danada parece que minha câmera está meio sujo pessoal agora aqui não está focando não tá aí ó o que eu fiz ó tá dando para entender como fazer o que eu fiz o originalzinho eu batedorzinho pessoal eu achei pessoal que tá alto demais aqui acho que olha aqui pessoal falta ainda colocar uma molinha aqui só que eu vou colocar uma molinha eu tentei botar uma que tava ali mas ela é dura demais pra achar não vou comprar uma de acelerador de fusca aí eu toro dá para botar as duas eu acredito que dá para botar aqui se não der eu vou ter que botar ainda um pedacinho aqui só para colocar a mola vai ficar feio né eu vou ver se não consigo fazer um jeito de colocar ela só aqui mesmo eu fiz um furozinho ali tem outro no pedal é curtinho mas eu acho que uma linha de acelerador de fusca eu acho que dá para mim torar no meio fazer as duas ver se dá certo aqui tem que fazer um jeito aqui colocar outra alongar aqui não sei eu acho que dá certo colocar aí ficou bem bacana aí pessoal o que eu fiz aí agora que eu acho que eu vou comprar ainda o bichinho dele tem depois que agora tá tem a regular do outro lado né o cabo pessoal é meio grande mas aí já certinho que eu boto ele para cá que a gente botei aqui que ainda vou ter que colocar o ventilador aqui né pessoal aqui o ventilador eu trouxe para cá o fim do pessoal que ficou meio imprensado é um jeito né é sujeito ele não querer caber aqui mas com jeitinho aqui eu acho que eu consigo no rinho o capuz aqui acho que ele vai atrapalhar meu capuz aqui eu vou ver como é que eu vou fazer mas eu acho que dá tá sujeito aí aqui ó tem regular e franca né se precisar subir coloquei o o o limitador também se não for feio só a mola o trabalhinho agora de tarde aqui sim pessoal é comecei o cano aqui agora esse cano é o trabalho pessoal foi muito corta a corta aqui para mim jogar ele para cá para ele sair de lado aqui ó foi um corta a corta mais de nada do mundo né para botar essa cor para cá e aí mais ou menos né já tá no jeito aqui aí agora aqui pessoal eu rodei aqui andei nas oficinas e tudo e não arranjei um um quero ver se arranja aqueles extintorzinho tá botado aqui para cima o extintorzinho né com uma mais uma curvinha aqui para cá pronto como descapa ele vai ser né eu tive que jogar para lá pessoal que é para ele não atrapalhar aqui o meu modelo de capô aqui né ele vai passar tirando fino aqui ó o capuzinho e aqui vai descendo né ele vai chegar aqui ó é vinte centímetros que vai ficar aqui mais ou menos aí eu tive que ir fazer essa manobra aqui no cano já trabalha aí mas eu fico e aí tá mais ou menos e eu vou fazer ainda um que tem essa parte aqui eu vou fazer um tipo um reforço para cá não fica uma embraçadeira parafusada aqui fazer aqui um esquema ainda aqui para não ficar preso só ali né que esse parafusinho ali é muito frágilzinho e com o peso ele vai ter a folosar eu vou como tem essa parte aqui ó eu vou bolar aqui mais uma embraçadeira para cá né fazer uma embraçadeira presa aqui em cima e a chuva aqui não é que pode cair agora o o ventilador pessoal vai ser aqui uma traveira grande para instalar ele aqui né eu tenho que instalar ele de um jeito que ele ele nem pode pegar aqui nem nos cabe e tem que ter espaço para o capô aqui me disse ter aumentado o chassi dele uns 10 centímetros ele tem só um e quarenta ter feito um e cinquenta ficar no jeito vai ficar muito empressadinho aqui ó e colocar o ventilador mas eu vou dar um jeito aqui acho que dá para colocar ele aqui assim o capô passa pertinho mas acho que dá para botar uns para ele não ter perigo dele para lá para não pegar na elça o cabo é grande tem essa vantagem eu joguei para ali ó ficou passando por ali aí vai ficar livre aqui o ventiladorzinho ver se dá certo tem que dar certo não quero mexer no chassi não senão vai ser preciso eu cortar o chassi dele aí para aumentar e ver se eu consigo colocar ele aqui nesse campo se eu colocar aqui acho que dá para botar o capô acho que dá para botar ele aqui trabalho para segunda-feira agora o fornão está encerrado aí agora tá só isso mesmo só colocar o cabo colocar o cabo de embreagem e botar os os batedorzinhos daqui né do pé da ouro só colocar o cabo de embreagem e botar suas molas e os dois lados pessoal né tá achando pessoal que eu gostei foi alto demais né pra vocês olha só tudo ele tá aí tá dando nem um não me desce aí não sei se é isso tudo ainda acho que não tem reflexão não é que eu venho né se tiver alto eu baixo né só falar ali para as coquinhas abaixa mais ele aí agora só falta só agora eu ainda precisei cortar o caninho um pouquinho quando eu sou desse aqui ele ficou desalinhado eu tive que cortar um pouquinho do cano e jogar mais para lá aí que eu já tinha feito o furo o donato do furo ficou ó lá fora aí eu boto ali um tem que tirar de novo e furar de novo acho que fica mais legal eu corto ele lá no canto do furo e faço outro furo mas o problema é o bloco dando tempo só para fazer esse furo aí foi uma novela o sabugo é de broca aí qualquer coisa eu boto é um eu corto um pedacinho desse mesmo cano aí complemento aí né já tá furadinho céu de menos aí eu trouxe a instalação pessoal acho que eu não vou saber instalar não vou ter que chamar um mercante de moto aí tá aqui toda instalação no gelzinho lá eu consegui instalar o menino que foi dono dele o meu amigo ele deu umas dicas mais ou menos eu consegui mas agora tem que saber ver se eu comprei ó é para os braços pessoal tô de álcool dele lá achei hoje ali dezoito reais um bichinho desse eu tinha visto um canto era caro que não é desgraça aí cheguei ali o cabra tava com esse coisa aqui ó dezoito reais já tá o preço aqui ainda olha aí eu fui comprar os dois aí depois me toquei porque tinha três lá já tinha um e era para ter comprado os três porque um eu transformava para o terceiro ponto né já deixaram eu não passei o terceiro ponto né e vai comprar o outro lá esse aqui vai ser para os braços aqui um lado para outro fica com regulagem né agora eu vou cortar esse bicho aqui né eu vou cortar isso vou só dar uma chapinha para diminuir porque aqui tá muito grande também o bicho é baixo aqui né o meu não é muito esse tamanho todo não aí eu vou cortar eu vou importar aqui e vai botar a chapinha fica bom com isso aqui que fica com regular né o os braços bonitinho é o cabelo se eu trouxe o do acelerador já botei aqui que tá fora por aqui e ficou legal o negócio mais ou menos aí ainda mora por hoje é só emprego E aí